No início da tarde deste sábado, dia 8 de janeiro, um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, atingiu quatro embarcações e deixou ao menos sete mortos e diversos feridos. As vítimas são três mulheres e quatro homens, porém, ninguém foi identificado ainda. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 32 pessoas foram atendidas por causa do acidente, a maioria com ferimentos leves. Dessas, 27 foram atendidas e liberadas, 23 delas na Santa Casa de Capitólio e outras quatro na Santa Casa de São José da Barra. Outras quatro pessoas, ao menos, seguem internadas. Duas pessoas com fraturas expostas foram encaminhadas para a Santa Casa de Piuí e mais duas pessoas seguem internadas na Santa Casa de Passos. A terceira pessoa, que estava internada em Passos, foi para um hospital particular. O Jornal da Onda veio até Passos e conversou com o marinheiro Leandro Ferreira de Andrade, que ajudou a salvar vidas nesta tragédia. Um de nossas lanchas estava envolvido nesse acidente, onde voou algumas pedras, que caiu lá, e há uma outra lancha, que faz parte da nossa área de embarque, que me ligou, entrou em contato e pediu para que eu desse um socorro correndo, porque havia caído pedras em cima de algumas lanchas e havia algumas vítimas necessitando lá de socorro e já até falou que algumas já tinham a entrada em óbito. Então, a gente já automaticamente saiu correndo para tentar prestar o socorro o máximo possível que a gente pudesse. Juntamente eu e mais alguns companheiros, algumas lanchas, a gente foi até o local onde a gente nos deparamos com a cena meio complicada e a gente fez o que a gente conseguiu fazer ali, tentando socorrer o máximo possível de pessoas ali naquele momento. Em relação ao marinheiro que estava nessa lancha, o piloto da lancha que trabalha com vocês, como é que está a situação dele aqui no hospital? Ele fez agora uma ressonância, onde foi constatado três fraturas na face e mais uma complicação no olho que machucou ele, juntamente também com os cortes que ele teve lá no rosto do lado esquerdo. Ana Lúcia Costa, irmã de uma das vítimas, contou sobre o estado de saúde de seu irmão. Foi feita uma tomografia, foi constatado três fraturas no lado esquerdo do rosto dele. Ele vai ter que fazer uma cirurgia, mas é uma cirurgia simples, para colocar placas e parafusos, para que no futuro o rosto dele não afunde onde quebrou, onde ele foi atingido. Ele estava pilotando a lancha, ele é marinheiro, motonauta, e ele estava lá e ele conseguiu salvar todas as pessoas que estavam com ele na lancha. Quando ele viu que as pedras estavam saindo, ele conseguiu tirar a lancha do local, mas só que infelizmente ele foi atingido por uma pedra, por um pedaço de pedra que caiu, né? E assim que ele foi atingido, ele desmaiou. Mas aí o pessoal que estava com ele na lancha, conseguiu prestar o socorro para ele e está tudo bem, graças a Deus. Na lancha dele foi só ele e uma criança que teve um ferimento no dedo, mais nada, graças a Deus. De acordo com o tenente Pedro Aihara, 40 bombeiros e mergulhadores estão no local do acidente e as buscas por quatro pessoas desaparecidas serão retomadas neste domingo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou o acidente em suas redes sociais. Abre aspas. Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso estado, devido às fortes chuvas que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio. O governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Fecha aspas. Escreveu Zema. Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. O governo de Minas Gerais